Uma história conta que certa vez a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor, e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando FUJAM TODOS! A ilha vai ser inundada! Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigarem num morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que iria se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza, apavorado, ele pediu Riqueza, leve-me com você! Ao que ela respondeu Não posso! Meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Passou então a vaidade e ele disse Dona vaidade, leve-me com você. Sinto muito, amor, mas você vai sujar meu barco. Em seguida, veio a tristeza e o amor suplicou Senhora tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Passou alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então, passou um barquinho, onde remava um senhor idoso e ele disse Sobe, amor, eu te levo. O amor ficou tão feliz, tão feliz, que se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, o amor perguntou a sabedoria Tu na sabedoria? Quem era o senhor que me amparou? Ela respondeu O tempo O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui? E a sabedoria respondeu Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor Dentre todos os dons que Deus concede ao homem, o tempo tem um lugar especial É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos É ele quem cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso É o tempo que nos permite amadurecer as fases, é o tempo que espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento É o tempo que confirma as grandes verdades, é o tempo que destrói as falsidades e também os valores ilusórios O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa Aguarda um tanto mais e espera que cada um, por sua vez, se disponha a crescer, a servir e ser feliz E é o tempo, em verdade, que nos demonstra no correr dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade Supera a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre Na Bíblia, no livro de Eclesiastes, fala que tudo tem sua hora Eclesiastes, capítulo 3, diz que cada coisa tem seu tempo Há o tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de colher Tempo de derrubar e tempo de construir Há tempo de se tornar triste e tempo de se alegrar Tempo de chorar e tempo de sorrir Tempo de espalhar pedras e de juntar pedras Tempo de abraçar e tempo de se manter longe dos abraços Há tempo de calar e tempo de falar Há tempo de guerra e tempo de paz Tempo de odiar e tempo de amar A Bíblia diz que devemos odiar o que é mal Não a pessoa que pratica o mal Portanto, sempre é tempo de amar o nosso próximo Reflita nisso e use bem o seu tempo A Bíblia diz que devemos odiar o nosso próximo